Neste final de ano, a CEMACH está desenvolvendo uma campanha para atender famílias carentes aqui do município de Cacoal e essas famílias serão contempladas com mais de mil cestas básicas. Vamos conversar aqui com a Michele Pavani. Michele, inclusive vai ter os dias para a realização do cadastro. Quais são esses dias? O que a população precisa levar para participar disso? Olá, então, para se inscrever no cadastro da cesta básica de final de ano, quem tem interesse em participar precisa estar com o cadastro único atualizado. Isso é muito importante, porque não pode estar maior do que dois anos sem ter atualizado. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que necessitam e talvez vai ter essa dificuldade. Então, ainda há tempo, precisa ainda hoje vir atualizar o cadastro para amanhã, na parte da manhã, a partir das oito horas, vir fazer a inscrição ou na quarta-feira, a partir do meio-dia, para fazer a inscrição aqui na CEMACH. Nós escolhemos um dia pela manhã e um dia à tarde, para que todo mundo possa participar conforme for a sua disponibilidade. O que é importante lembrar também? Tem que trazer a documentação original, não precisa da cópia. RG, CPF, de todas as pessoas que moram juntas na mesma casa, precisa trazer o comprovante de endereço, porque esse projeto são para moradores de Cacual. Infelizmente, a gente não consegue atender pessoas de outros municípios. E também precisa estar com a folha resumo do cadastro único. São esses documentos que necessitam. E lembrando que o projeto são para famílias que tenham a renda de até R$ 367,00 por pessoa da família. E se for aquela família que tem um idoso ou uma pessoa com deficiência, essa renda aumenta a um salário mínimo por pessoa da família. Então, é importante que a população não deixe de realizar essa atualização cadastral para não ficar de fora. É isso mesmo. A parte mais importante de todo esse documento que precisa ser juntado é o cadastro único atualizado. Se chegar com a folha resumo mais antiga do que dois anos, infelizmente vai ficar impedido de participar. E também precisa lembrar que a inscrição vai ser dia 14, das 8h ao meio-dia. E na quarta-feira, dia 15, do meio-dia às 17h. Aqui na Semache. Vai ser só aqui. Tem muita gente com dúvida, achando que vai fazer lá na Praça Céu. Mas a inscrição vai ser feita apenas aqui no bairro Teixeirão. Nessa ocasião, quais serão os dias ou o dia para a entrega das cestas básicas e o local? A entrega está marcada para dia 23 de dezembro. Vai ser um grande evento que toda a prefeitura vai oferecer para a nossa cidade de Cacoal. E a Semache vai fazer a entrega das cestas a partir das 19h lá no Complexo Beira Rio.